Ó, já iniciando o vídeo da feira de cavalo aqui em Caruaru nessa manhã Agradecer toda a galera que acompanha a gente Mandar um abraço pra Luiz Carlos, tá por aí já com a gente Vamos iniciar o vídeo Nessa manhã Vamos iniciar por aqui com essa Vamos lá meu cumpadinho de altinho Alô Brasil Bora girar o bicho aí, bora girando Dá uma giradazinha Olha a qualidade Feira de cavalo aqui de Caruaru A pegada é grande Muito bem, vamos girar devagarzinho Ó, um podro Jovem Qual é a idade? Segunda muda Segunda muda, muito bem Revelar o preço? Quanto? Gira mais, gira mais Ó, cinco mil reais Mandar um abraço pra galera aí que gosta de me criticar, né? Porque a gente fala que é um podro, é uma podro Mas esse é um pencudo, né? Esse é um pencudo, quem quiser ligar? Sete, três, quatro, quatro, nove, três, cinquenta Falar com meu amigo Toninho Esse preço tem um show, né Toninho? Tem nessa gente Vira mais uma vez, Toninho Olha, bonito, viu? Arrumado, é arrumado Já pronto de cela? Muito bem, tá aqui, ó Muito bem, Toninho, tá aqui só pra começar o vídeo Agradecer toda a galera que acompanha a gente Gente, falar nos patrocinadores do Rei da Amiduim Agradecer a JCL Casa e Construção Matriz em Santa Cruz Filial No bairro da Nova Caruaru Aqui em Caruaru Falar do agressente No centro de Caruaru Há mais de 35 anos Firme e forte Com o homem do campo Tá precisando de bomba Tá precisando de inseticida O agressente dispõe Vamos falar de uma coisa boa De uma máquina estruturadora de palma Que tá disponível lá Contar o telefone na tela do vídeo Gente, precisou de ração animal A Vilagro tem referência em Caruaru Ração de pequeno porte, grande porte A Vilagro é diferente Medicamentos e vacina em geral E a Vilagro anuncia Que toda semana tem promoção de ração animal Vilagro 20 anos Contar o telefone na tela do vídeo Gente, agradecer a Celaria Brinox Em Cachoeirinha Vendendo acessório pra todo o Brasil Contato da Celaria na tela do vídeo E na sequência A gente manda um abraço também Ao Sérgio do Capim Açú Capim Curumim Vendendo muda pra todo o Brasil Contato de Sérgio na tela do vídeo Olha um animal diferenciado aí Aí sim, né? Gente, é um cavalo manga larga O valor dele é 10 mil reais A pedida, né? Tem um preço Daqui a pouco contato do telefone Já pronto? Pronto e tudo Tá aí, ó Ó aí, mansinho Vai com celo e tudo, é? A Celinha vai levar também Do Rancho Martim Olha aí, ó Tá aí um animal bonito Com qualidade Vamos pegar uma palavrinha Com o patrão aqui Fala um pouquinho da qualidade dele A qualidade dele é o cavalo manso Pode montar criança, idoso Pode montar e ir embora Pro meio do mundo Calo pra trabalhar Pra passear, pra tudo Sem documento Isso É Qualidade Qualidade extra do mundo Gira mais uma vez Aí, ó Realmente tá bonito 10 mil é a pedida Aí a qualidade dele aqui Não tem espaço pra gente dar um olé Mas o patrão já garantiu Que tá primeira Tá luxo Quem quiser ligar, meu rei Quem quiser ligar 8146 9420 Repete mais uma vez 819 8146 9420 Natan Tá aí, ó Vem aí Pegar o que é bom aí Muito bem, Natan Tamo junto Gente, manda um abraço aí Pra o pessoal da Cavalgada Do Inhame Lá na cidade de Barra de Guabiraba Dia 1 de 1 Vem aí dia 1 de dezembro 80 reais o kit Manda um abraço aí pra toda a turma Manda um abraço aí pra o Eliel Carlinho e o Vaqueiro Grande Cavalgada No próximo dia 1 De dezembro Alô, rapaziada aí Todo mundo convidado Pra essa grande festa O kit custa 80 reais Ó, a gente segue na feira Trazendo uma movimentação da feira Dessa manhã Mais um animal pra venda Qual a idade dele? Segunda muda Mestiço de? Quarto de milho Gira pra lá Olha lá Muito bem O valor 5 mil reais A pedida, né? Gira mais uma veia A lenda de esteira Mestiço de quarto de milha Muito bem Já iniciado alguma coisa ou não? Bom dia Lenda de esteira Já? Se quiser ligar Só que na feira vem Falar com o Augusto Falar com o Augusto Preço tem um choro Tem um choro grande Não é pequeno não Vira pra ver, Augusto Tá aí, ó 5 mil a pedida Vamos trazer mais um Valeu, Augusto Aí Mais um animal de qualidade Essa vem uma pura, né? Uma purazinha bacana A idade dela 4 anos Boa de quê? Vai pra lá de novo Vai pro outro lado Vira pro outro lado Ó, mais uma de esteira Muito bem Tá aí Tem telefone ou tem que vir na feira? Tem telefone? Pronto Tem que vir na feira, né? Muito bem Abraça aí pra cidade de Amaragi Meu amigo Romblo tá por aqui Já conhecia a feira Ou veio a primeira vez? Não, eu vim a primeira vez Que eu trabalho aqui na Embraque Mas vim agora na primeira vez Ficou interessante? É até demais Porque eu também gosto demais E sigo você Mas tu cria ou tem interessante? Eu também crio E gosto Vamos dar um abraço pra turma ali? Amaragi, Pernambuco Será que tem outro patrão? O animal é quanto? Falou? Rapaz, o dono dele vem aí Ah, deu uma saídazinha Não foi? Daqui a pouco ele chega Ele aí Valeu minha joia Mais um animal pro 15 mil Da raça Mangalaga Machador Aqui ó Muito bem Tem que vir na feira, né? Vim na feira falar com o meu amigo 15 mil 10 Tá aí, ó Muito bem Uma galaga diferente Esse tem documento, né? Com documento na mão Ó, picuírazinha de um ano Jovem pra vender Só mansa de cabrecho, né? O valor Disse elegar 2 mil contas, a pedida 2 mil reais Tem telefone pra ligar pra tu, não? Quem quiser ligar 8, 2, 9, 9, 9, 8, 6, 5, 2, 9, 2 Pedro Nunes Gira mais uma vez Vai lá Ó, 2 mil Uma picuírazinha fêmea Jamansinha de cela Segundo meu amigo Teu nome, hein? Segundo Pedinho Muito bem, Pedro Tá aí, ó 2 mil Tem que vir na feira Valeu minha joia E aqui a gente segue aí Trazendo toda a movimentação da feira Ó, bastante animal hoje Aqui na feira de cavalo Olha aí Agora estamos com os animais Ó, Dedé tá com 2 animais 2 Podinha, 4 de milha Ó, 4 de milha O relé é quanto, Dedé? Quanto hoje? 5 mil 5 mil reais Essa é 5 mil Gira ela Tá arrumada aí, ó 5 mil Muito bem Um podo e uma poda 5 mil é o podo E a fêmea? Quanto? 5 também Então 5 de uma 5 de outra Mansa de cabrecha Mansa de cabrecha Aí, vamos deixar o contato de telefone agora O zap é o? É 899-9181 Fala da poda e fala do poda aí A poda é famosa Vai dar água muito boa Água com raça E bom é o preço Peço 5 mil É 899-8181 É 899-8181 Tá aí Muito bem Ó, um podinho bonito Lindo 3 mil 3 mil Tem que falar com Mi Pi P Ô, Pi, mano só de cabrecha, né? Só de cabrecha Muito bem 3 mil, mas tem um chorinho Tem que vir na feira, né? É, tem que vir na feira Valeu, Pi, um abraço pra tudo Tá aí, ó A gente segue aqui na pegada Trazendo toda a movimentação da feira Do lado de cá Já tem uma movimentação boa Ó Aqui você tem a noção exata Da feira de cavalo Aqui do município de Caruaru A gente segue aqui na feira Trazendo a movimentação Nessa manhã É a feira de cavalo Nessa manhã aqui Aqui na cidade Trazendo toda a movimentação Agradecer a você Que acompanha a gente Lá no YouTube Aê, loila aí Ó, estourada aí Bom dia Quanto é esse bichinho, hein? 1.200 1.200 Vai lá e volta, vai Olha aí Ó, 1.200 reais Esse vaqueiro é virado, viu? Volta, vaqueiro Olha aí, ó 1.200 conto Ó, 1.200 Vaqueirinho, bom dia, né? Olha ele aqui, ó Ó, tá aí o vaqueiro Vem, vai, que tu falou 1.200 Tem um chorinho, né? Tem Olha, o bichinho é virado Viu? Quem anda é ele, viu? Aí Ó, já volta mais uma vez Parou Show Pronto Tem que vir na feira, né? Tem que vir na feira Olha a minha joia Aí Olha aí Bom dia Magalaga puro pra vender aqui na feira De cavalo aqui nessa manhã Ó, do lado de cá tem dois animais bonitos aqui, ó Ó, dois bonitos aí Voltando com tudo Aí Muito bom Gira Quanto é ele hoje? 3.500 Quem quiser ligar o zap é o? É 9.1.30 28.44 O outro boiadeiro Um pouquinho ele Sobre ele aí Esse é um carro de Magalaga puro Manso pra mulher, menino Marcha picada Só não tem documento O valor também 3.500 3.500 E 500 Repete mais uma vez o zap 9.1.30 28.44 Vai lá e volta rapidinho Mais uma vez Tá aí, ó É a feira de cavalo aqui de Caruaru nessa manhã Tá aí Valeu, Elton Um abraço aí pra tu E a gente segue em frente Ó, do lado de cá tem um animal bonito Diferenciado aqui, ó Fica o resisto desse animal Bacana, né? Mais um animal que eu acho interessante aqui É um gaisozinho bonito Ó, aí Um cavalozinho puro bonito Jovem, com muita qualidade Nós não sabemos se o dono tá por aqui Se é pra vender ou pra entregar Ó, já veio um cavalinho aí de 1.500 reais Esse custa 1.500 1.500 Andador não Bom Ó, aí bem arrumadinho Tem mais cavalo aqui pra venda Ó, tem esse aqui, ó São três, ó Regalego Três, né? Três cavalos Em média 1.500 Cadê? Esse é 1.500, né? Ó, 1.500 2.500 Esse aqui é 2.500 Tá aqui, ó Esse é 2.500 Tem que vir na feira, né, velho? Tem que vir na feira Telefone não tem nenhum Só aqui Esse preço aí tu ajeita ou não? Ajeita, tem um show de nós desenrola Vou falar com o meu amigo Marcelo Marcelo no cavalo Valeu, Marcelo Ajeitamos aí com o meu amigo Tiago Em média, quanto é o Tiago aí? 1.500 1.500, 1.200 Agora o pretão lá na frente Hã? O pretão é 5.000 É Quem quiser ligar pra tu Só na feira Fala com o meu amigo Tiago Tiago, ó Tiago lá do estado de Sergipe Tá baiana Tá aí, ó 5.000 Cada um bichão desse aqui, ó Feira de cavalo Nessa manhã Deixando você bem informado Gente, vou mandar um abraço aí Pra o nosso amigo Stenival O melhor do Nordeste Graças a Deus Agradecer a Deus Ele já voltou A fazer vídeo lá em Abril Lima Stenival Um abraço aí do rei do amendoim Vou então mandar um abraço também pra Júnior Lá Júnior, meu amigo Né Um abraço aí pra meu amigo Júnior Lá da cidade de Belém de Maria Mandar um abraço pra Júnior Mandar um abraço também Pra toda rapaziada que acompanha a gente Ó Do lado de cá Mais animal com qualidade Ó Tá aí o nosso amigo Fabinho Tá por ali É a feira de cavalo Aqui nessa manhã Aqui na cidade de Caruaru Olha a qualidade dessa burra aí Diferenciada Burra mineira Baixeira Uma burra baixeira bacana Pra venda aqui na feira Olha Bonita ou não, né? Aí, pronta Aí, ó Quatro mil reais Essa burra mineira Essa burra mineira, baixeira Boa Tem telefone ou tem que vir na feira? Tem que vir na feira Falar com o seu? É Paulo Cigano Ô, Paulo Boa de andar Alça de cela, de cangaia É a burra nossa de dez anos É tudo tamela Quatro mil reais Quatro mil reais Tem um churinho, tem um churinho, tem Foi lá Gira mais uma vez Gira mais uma vez Quatro mil Tá aí, ó Animal diferenciado Bonita Segundo ele A bicha é boa de De trabalho Boa de cela Gente, nosso amigo Eduardo Tá com Um burrinho, né? Um burrinho mineiro Vai lá e volta Olha O valor é R$ 2,500 Aí, ó É um machão aí Bacana Pra venda Bom trabalho De tudo Andador Olha O valor dele R$ 2,500 Fala um pouquinho sobre ele É bom de tudo, é? Bom de tudo Cangalha, carroça de tudo É Andador do passado Olha lá, olha R$ 2,500 É a pedida desse burro mineiro Pequenininho Mas andador todo Aí, ó Tá aqui, ó Volta Volta pra cá Muito bem Telefone não Tem que vir na feira, né? Tem que vir na feira É do arte Tem um preço aí ou não? Tem um preço aí a negociar Aí Tá aí, ó Mais um burrinho aqui pra vender E aí A gente fecha a imagem aqui Luiz Carlos da Carvalcada Solidária Tá por aqui Vai dar uma palavrinha rapidinho Do evento Tá se aproximando E as coisas estão acontecendo devagarzinho Bom dia, rei Quero agradecer a todos Que estão aqui hoje Presente nessa feira, né? E agradecer a você Por essa oportunidade Só tá faltando agora Só 32 dias Pro mega evento Já estão 70% Desorganizados Quem quiser ser o quinto Adquire antecipado Por um preço de 80 reais O 93318149 Corra antecipado Garanta logo sua senha E a festa tá aí preparada Com mais de 120 premiações Com muito churrasco Forró e piseiro E esse ano tem uma novidade Vamos lá Vamos trazer aquele caldinho Ele e ela O caldinho diferenciado Das carvalgadas Que a gente vai dar Proporcionar esse ano Os vaqueiros Caldinho ele e ela Uma dose de cachaça Da Pitu E um caldinho pronto Preparado e querendo Para os vaqueiros Cuida Olha daqui Os pãozinho original São três machinhas Três machos para venda Três garanhãozinho Vamos lá Vou pegar esse vermelhinho Conta esse vermelho Valor desse aí 9 mil reais isso aqui Vai, vai, vai também Vai na volta Vai seguindo os três Vai, 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 vai Olha Três animais Já prontinho Prontinho aqui, ó Prontinho aqui, ó Lindo, né? Bonito aqui, ó Bem mansinho Agora Tá aqui, ó Vamos passar o contato Telefone Quem quiser adquirir Três machinhos garanhão Sai daí, Galego do meio Sai do meio, Galego Gira, Galego Gira, gira Gira, gira Esse aqui Tem esse aqui Aqui, ó Aí, ó Chegou mais dois Mais três Aqui, ó Esses dois últimos É quanto? Rapaz, de quatro mil Tem uns de quatro mil Aí varia de oito Dez mil Depende do animal Muito bem São, ó São cinco, né? Cinco Olha E tem mais lá no ar Vê que coisa linda aqui Agora, quem quiser ligar Para a minha joia Fala com o meu amigo Vitor DDD 8187986340 Vitor do meu amigo Jaime Moura Vamos repitar mais Para ver o telefone Gente DDD 819 87986340 Vitor Agora fala dos preços Varia de preço Varia de preço A partir de quatro mil A gente já tem Mansinho de cela Pronto para criança Até dez mil Até dez mil a gente tem Vamos pegar a imagem Do rapaz andando dele Vai dar uma giradazinha Tá aqui, ó Tá aí, ó Lembrando que isso é um cavalo normal Amigo Jalos do cavalo Gente que quer comprar Carvalho de qualidade Entre em contato O telefone é o 819 96518434 Tem de bom lá para o pessoal lá Tem lá uns cavalinhos aí Comum Tem outros cavalos Mangalarga lá Carvalaria boa Só ligar Só arrochar Mais uma vez 819 96518434 A gente agradece Tamo junto Mais um animal para venda Tá aí, ó Cavalo aí Direito ou esquerda? Iniciando na esteira Vai pra lá Gira Aí, ó Disponível aí para vender Novinho Cavalo bonito Bem alinhadozinho Me diga uma coisa É Esse é quanto hoje? Esse aqui a gente está pedindo 8 mil nele É um cavalo que está Sem o documento Mas é meio sangue Na verdade é um potro Tendo interesse Está em gravatar Iniciado na esteira Correndo até bem Informação pelo Instagram, hein? É Pelo Instagram É o Caldas Underline Filho Qualquer coisa Pode falar Que a gente está com ele Disponível E tem outro lá De mesma idade Começando também Vem para mostrar direitinho Está aí, ó Um animal que está Iniciando, né? Um animal bonito Está aí Para vender aqui na feira É só entrar em contato E adquirir Esse animal com qualidade E aí a gente segue Com a imagem Da feira Valeu, minha joia Um abraço aí Tamo junto Show Olha, mais um cavalo Aqui para vender Com muita qualidade Aqui na feira de cavalo Aqui de Caruaru Olha aí Um animal Dois anos e meio Dois anos e meio Mestiço de Quarto de milha Um poro jovem Novo, né? Bem novinho Olha aí Para vender O preço dele Seis mil reais Bonito Chove Lindo Bonito Está aí Ô, Tonho Fala um pouquinho Sobre ele aí É um animal Já Iniciando Só montei Só uma vez Só nele É novinho Só montei Só, não fez nada Bem macio Vai dar mãos Para ele Agora não tem Ele nasceu lá Para não ter precisão Tem muito cavalo, né? Justiça de? Quarto de milha O pai dele é puro Não precisa se contar Gira mais uma vez Está aí, ó Está aí, ó Muito bom É a feira de cavalo Aqui de Caruaru Nessa manhã Agradecer a todo o turma Que acompanha a gente Estamos aqui Nessa manhã Na feira de cavalo Trazendo mais vídeos Bom dia Bom dia, tudo bem? É o 985132809 Seu bem O teu pai falou Que ele é bem jovem É um poro de três anos Mais ou menos Está fazendo a primeira muda agora É mestiço de quarta milha Com manga larga, ele Viu? Se tiver interesse É o 985132809 Muito bem Dando que o D É o DDD11, né? Liga para a marca Em dúvida Entre em contato comigo Que eu passo o telefone dele Está aqui Mais um animal bom De marquinho para vender Aqui na feira de cavalo Aqui de Caruaru Mandar um abraço Para o nosso amigo Naldo Está por aqui Daqui a pouco Faz uma participaçãozinha Esse é quatro mil, é? Quatro mil reais É a pedida Ó, coisa linda Quem quiser ligar a minha Já o zap é o É o 985132809 DDD11 Massinho Para tirar para boler Para menino Vai lá e volta Ó Bem massinho Bonito o animal A venda Aqui na feira de cavalo Aqui de Caruaru Aí a gente encerra aqui Valeu Marquinho Os interessados É só ligar, né? E me diga uma coisa Esse preço tem um choro ainda, né? Tem um choro Só ligar Vem, troca Faz todo o negócio VDD 11985132809 Dois animais Um abraço para tudo Tamo junto Tá um giro aí Rapidinho E a gente agradece E encerra Um animal bom de cela Disponível aqui em Caruaru Tá aí Só ligar Ó, mais um animal de Guga Esse é diferente É bonito Ó, já vem Guga aí Com um animal bonito Esse animal tá disponível aqui À venda aqui na feira Ó Ó, lindo, né? Ó aí, ó Animal pronto De patrão Animal grande Com muita qualidade Bom dia, né, meu irmão? Olha aí, ó Lindo, né? Fala um pouquinho das qualidades dele, Guga Bom dia Fala uma galaga, rei Com cinco anos Bom de marcha picada Bom, bom de verdade Isso é combinado, né? O ZAP é o ZAP é o ZAP é oito um, oito nove, quarenta onze Tá pronto, pronto? Pronto, pronto Pra qualquer pessoa montar Vem pra não encerrar Ó Tá aí Tá aqui, ó Só ligar pra adquirir Além disso Tem outros lá disponíveis Lá no teu área Tem umas coisinhas disponíveis, né? Tem que ter, né, rei? Tem que ter Aquela máquina tua Vem não Oi Vem não, é aquela não Vai lá, vai lá Aí, ó Volta mais uma vez Muito bem Olha Tá aí, ó Tá aí Por aqui, Naldo Bom dia mais uma vez Aproveitando Tá de férias aqui Em Caruaru Aqui em Pernambuco Lá em Bonito Aproveitar Mandar um abraço Pro patrão lá do produto, né? Isso Mandar um abraço Para o nosso amigo F Neto Que é o representante da Pure Life Aqui no Brasil, né? Produtos peruanos Produto magnésio Enfim Tem lá uma infinidade de produtos, né? Se quiser adquirir Pode procurar no site aí Da Pure Life Tá bom? O que você tá achando da feira? Opa Tô aqui fazendo um registro Para o canal do Vaqueiro Urbano Se quiser ir lá Dar uma visitada também Tá bom? Eu agradeço E é sempre bom Tá aqui em Caruaru Prestigiando aqui Essa feira cultural aqui Que é uma coisa magnífica Muito bem, Naldo Um abraço pra tu Um abraço pro teu filho O nome dele é? É o Guilherme Guilherme Augusto Valeu, Guilherme Valeu, minha joia Mais uma égua pra venda aqui Tá aí, ó Uma égua Mangalaga Machadeiro Andando muito Andando bonito Quem anda é ela, viu? Aí Mangalaga, né? É a feira de cavalo Aqui de Caruaru Que acontece Todas as Terça-feira Aí Bom dia, Wellington Quanto é a biscoito Quem anda é ela, né? Andadeira Isso é a aguinha preta Mangalaga pura Mansa pra mulher Menino Novinha Sete anos de idade Tô pedindo seis e quinhentos Se quiser ligar pra tu Zap É nove e um trinta Vinte e oito quatro quatro Sem defeito nenhum Bem novinha Pra quem anda é ela, viu? Andadeira bonita Vale a pena Olha aí Olha aí Valeu, minha joia Vem cá Volta Olha aí Tá aí o animal bonito Com qualidade e com preço Fazer uma pegada com os cavalos Do seu Marco rapidinho Tem muito animal hoje De todo preço A partir de mil e quinhentos Dois mil Dois e quinhentos Então quer comprar cavalo Vem pra cá comprar com preço Marco fica aqui localizado Na fila de cavalo Toda semana É um homem de bem E vamos deixar o contato Telefone pra você Adquirir A partir de agora Tá aí Marco, bom dia Bom dia Muito cavalo pra vender Preço bom Prazo e paciência Isso Vem e tem embora Passa o cartão Homem de bem Até no caderno você vê Vendo Vendo Vamos falar a questão da promoção Na venda do cartão Hoje quem paga o júri é eu Aqui na feira Pode vir Então vamos ver Se tiver um cavalinho aí Disponível de mil e quinhentos Dois mil Divida Um Vem pra cá Aqui Mostrar aqui Ó Ó Mil 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 quinhentos Muito bem O zap é o Nove, dois, meia, cinco Sessenta, vinte e um Repita o barulho Gente, DDD Oito, nove É Nove, dois, meia, cinco Sessenta, vinte e um Criança É proibido de ligar E só ligue depois de Horário comercial Antes das oito De quatro da manhã às oito Isso, pode ligar Quatro da manhã Que eu já tô de pé Se o cavalo quiser um Cavalo indiferenciado Tem? Tem Tem Mangalaga, cavalo pra vaquejada Isso Só é ligar e me procurar Lá no Aras, né? Falar com o seu Marco Gente Pode ligar pra esse homem Encontra ele aqui em Caruaru E nas quinta-feiras Lá em Cachoeira Isso Vamos por lá O Zap é o Nove, dois, meia, cinco Sessenta, vinte e um Vem comprar garantido A marca do cavalo É os animais de Fabinho Também de todo preço Animal de mil, quinhentos Dois mil, três mil, né? Todo preço E tem uns especial, né? Ó um especial aqui, ó Isso aqui é diferenciado, né? Muito bem Agora Caso contrário Alguém se interesse Por um animal bom Com qualidade Eu posso passar seu contato Primeiro, eu passo assim Qualquer coisa Os cabos tem que ligar pra comprar É Mas não, não perder tempo Meu nego, velho Pra esse carro muito Não, não tem tempo Não, não perder tempo Fala com o meu amigo Fabinho, velho, tá por aqui Tem um vendedor aqui também interessante E é o Zé Bombeiro Zé, bom dia O homem aí é diferente, né? Bom dia Rei de Amedoim Pra cavalo bom Fala com o homem, né? Exatamente O Fabinho Ele, seu Marco, né? Muito bem Valeu, minha joia É Ó, é a cozinha jovem Qual a idade? Cinco anos Cinco anos Boa de quê? Boa de boi Boa de boi no mato Pega de boi Cinco mil e Cinco quinhentos Vai pra lá de novo Gira de novo mais uma vez Passo pro lado lá Tá bem arrumadinha, né? Ó Cinco mil e quinhentos Quem quiser ligar o Zap é o Quanto, cinco, quatro, três O nome, hein? Zé Zé Fala um pouco dela De boi Do mato Só valeu Cinco quinhentos Quem quiser ligar o Zap é o Oito, cinco, quatro, três Nove, um, meia, dois Gira mais uma vez Tá aí, ó Cinco mil e quinhentos Tem um preço, né? Tem uma chorada boa É só ligar pro meu amigo Zé Meu amigo Zé E o menino aí? O nome dele é? Joãozinho Edmilson E Edmilson Muito bem, Edmilson Aí, tá aí Edmilson A feira boa hoje? Meia fraca, mas tá boa Feira de onde hoje? Saire 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 Tá aí, ó Cinco quinhentos Fica as imagens Tamo junto Olha aí, ó Vai lá Olha ela andando aí Ó, a éguazinha De cinco mil e quinhentos Anda bem bonitinho Arrumadinha, viu? Aí Volta aí, ó Mais uma vez Cinco mil e quinhentos Conto É a pedida E ela tá bem arrumadinha Valeu, minha joia Um abraço aí A gente segue Tamo junto Ó, pra encerrar O nosso trabalho Agora de manhã Tamo com a égua De passada Bonita Olha aí Andando bonito Linda, né? Acontece Valor Sete mil Gira pra lá devagarzinho Pro outro lado Gira Sete mil reais É a pedida Vai lá de novo Vai lá e volta Ó Daqui a pouco Contar o telefone Pra você adquirir Essa égua bonita Ó, tá aí, ó Volta mais uma vez O valor é sete mil Quem quiser ligar o zap É o Nove e meia Sete e oito Meia oito Trinta e oito Né, Jorge O preço todinho é sete mil O preço todo é sete pontos Mas tem um Um precinho mais Pra fazer outro vídeo Ó, pra encerrar o vídeo aqui Mandar um abraço pra Giva Que tá se recuperando De um pequeno acidentezinho Mas vai voltar nos dias Rapidinho Pra encerrar Tem esse animal Né Um animal diferenciado Bonito Pra venda É uma Mais uma égua São duas, né? A gente pegou uma ali Tem essa outra Outra a gente mostrou Quem quiser ligar o zap é o Nove e meia oito cinco Setenta e oito trinta e oito E Tem um Tem um Tem uma reitada aí Tem uma reita A reita aqui Bota e tem uma coisa Quarta e milha Voando de marcha picada Quarta e milha Que deu certo Pra marcha picada Não foi? É Valeu, minha joia Um abraço A gente segue em frente Até aqui